E falando em defesa, tipo, os jogos do Benfica-Porto, como tu já falou, eram sempre, tinha uma apresentação, mas quando jogava tu e o Fernando Colo, teve um jogo até, acho que foi expulso. Eu já fui expulso nas gantas. O que você brigou com ele? Não, não, nesse jogo eu não fiz nada. O que aconteceu? Nesse jogo, me parece que já tinha determinadas instruções para que eu não conseguisse terminar o jogo, né? E entretanto, há uma jogada na lateral, que é uma bola parada na lateral direita, onde o João Pinto vai fazer o centro. E normalmente eu sempre encostava no Fernando Colo, porque era um jogador extremamente perigoso com a bola aérea, e eu sempre tinha uma preocupação maior de marcá-lo. E nesse jogo, um outro companheiro meu marcou o Fernando Colo e eu fiquei um pouco mais descaído no outro setor. E quando a bola é metida, eu escuto um barulho assim, daquele assim, pow, bem forte. E escuto um berro, e todo mundo aponta para mim, foi ele, foi ele, foi ele. E eu olhei assim, eu falei, mas eu não fiz nada e fui expulso nesse jogo, assim, dessa maneira. Então, quer dizer, e uma vez virei para ele e falei assim, ainda vou te dar o troco. E uma vez jogamos aqui na Luz, Benfica e Porto, onde nós conseguimos vencer por 2 a 0, pela ausência do Fernando Colo no campo, que também foi expulso. É, eu provoquei a expulsão dele, ele perdeu o controle, me deu uma cotovelada na testa, e o árbitro viu. Não, a gente, não falei muita coisa, não, é, não, 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 eu nunca fui de misturar, eu acho que tem um fair play muito grande e respeito muito a família das pessoas, nunca, nunca pus isso em jogo. Acho que foi provocação mesmo, de dizer que eu era melhor do que ele, que ele não jogava nada, e ele aí perdeu o controle. A gente também já víamos numa quesilha dentro do jogo, lembre-me também que nesse próprio jogo houve uma situação que o Bahia caiu, e eu fui falar com o Bahia, foi um choque dentro da área, eu não recordo nem se foi comigo, se não foi, o Bahia ficou caído, e eu fui falar com o Bahia, ele, sai já daí, vai lá pro teu ambiente, não sei o que, e eu comecei a discutir com ele, e aí se xingamos, tal, não sei o que, e aí eu já comecei a preparar já a situação naquele momento, e tinha falado pra ele que quando ele atravessasse a fronteira, eu ia lhe dar o troco, e aí acabou que ele perdeu o controle, e me agrediu, e foi expulso. E decorrente dessa ausência do Fernando, nós ficamos com a vida mais facilitada, de poder chegar aos dois gols, que não levou a vitória. É o 2-0 na luz, aos 9 minutos da segunda parte, o Bahia fica a explorar todo o espaço, a explorar a falta de consistência defensiva do Porto. Adivinhava-se o aumento da vantagem, Rui Costa a surgir de trás, ele que tem um bom remate, e a aumentar a vantagem para o Benfica.